Agradeço a Deus pela oportunidade de ter me concedido esse gol. Fico extremamente feliz porque é algo que eu venho esperando há muito tempo e graças a Deus saiu hoje quanto mais precisava. Agradeço a Deus pelo gol de hoje, poder ajudar a equipe. Infelizmente foi um resultado que não queríamos, por mais que tenha sido um empate. Mas agora é levantar a cabeça e seguir firme para o próximo passo. Bidu, vai lá, vai lá. Você marcou um gol no momento de instabilidade do Corinthians. Eu queria saber qual a importância disso para você e também como está sendo essa disputa pela titularidade ali na lateral. Isso é muito importante para mim, esse gol. Na minha carreira, na minha vida pessoal, sabemos que não estava sendo fácil, mas Deus honrou. Fico muito feliz em poder ter ajudado a equipe. Em questão à vaga ali, nós trabalhamos todo dia no dia a dia. É uma disputa saudável e o treinador sabe o que é o melhor para a equipe. Bidu, aqui nada é fácil, mas para você até um pouco mais. Eu queria que você falasse um pouco desse panorama, um ano e meio aqui no Corinthians praticamente. Quando parece que está mais distante essa possibilidade de voltar para o time titular, acontecem coisas boas como hoje, esse gol é importante. Pode ser um divisor de águas aí para você aqui? Com certeza, Deus honra. Um momento, um dos nossos momentos às vezes mais vulneráveis. E agradecer a Deus por ter me sustentado nesse momento. Como você falou, é um ano e meio, tenho passado por coisas aqui que não têm sido fáceis, mas fico muito feliz em estar vestindo essa camisa. E toda vez que eu pisar em campo, vou procurar honrar e me entregar o máximo possível. O que está sendo a sua maior dificuldade dentro do clube durante esse período? Ah, eu acredito que eu venho procurar evoluir todos os dias. Tenho tido paciência, sabemos que estamos em um momento delicado, mas vamos reverter esse momento. Fico feliz em poder ter ajudado a equipe hoje com o gol, mas agora é continuar trabalhando focado. Que segunda já tenha um jogo pela frente que pode ser um divisor de águas para nós. E vai ser muito importante, Deus quiser, vamos sair vitoriados. Ô Bidu, você estava no elenco no Corinthians ano passado e já foi um ano difícil, né, brigando para não cair até praticamente a última rodada. E esse ano, aparentemente, vai se desenhando o mesmo caminho, né. O que você acha que não deu certo no planejamento do Corinthians, caras? Porque ano passado tinha jogadores experientes, você acha que de repente isso mudou um pouco ali o ambiente? O que falta para esse Corinthians engrenar, Bidu? Sabemos que o futebol é resultado. Infelizmente, os resultados não estão vindo. Sabemos que é muito difícil estar vivendo esse momento aqui, que é um clube que é acostumado a brigar lá em cima por títulos. Um momento extremamente delicado, mas como eu falei, futebol é resultado. Vamos procurar reverter isso daí dentro de campo para poder melhorar essa situação. Você chegou a ter proposta para sair? O que te fez ficar na equipe do Corinthians? Isso passou na tua cabeça no momento da comemoração? Você olha duas vezes para ver se a bola está na rede mesmo, né? Aí deve ter passado um filme na tua cabeça. Mas você teve proposta para sair? O que te fez ficar no Corinthians? Sim, tive, mas creio que Deus tem um plano para mim. Eu agradeço muito a Ele. Sabemos que não ia ser fácil, né? Mas desde o começo do ano tenho tido paciência, resiliência. Graças a Deus, cabeça boa. E venho trabalhando firme. E se Deus quiser, vamos sair dessa situação. Sabemos que, novamente, eu repito que é um momento bem delicado, mas vamos sair dessa situação. Vamos nos entregar ao máximo dentro de campo para poder sair e reverter a situação. Edu, durante a partida, o Antônio Oliveira mudou o sistema de quatro defensores para três defensores e os laterais meio que viraram alas. Você acredita que isso contribuiu para o seu jogo? Sim, contribuiu bastante. Ali é um jogo mais ofensivo. O treinador conversou comigo antes de entrar. Sabemos que nos momentos finais ali precisávamos dar pressão no adversário. E, graças a Deus, conseguimos fazer o gol do empate. Infelizmente, não saiu o segundo gol, mas é um ponto muito importante que vai nos ajudar lá na frente. Por favor. O Augusto Melo falou sobre a necessidade do Corinthians reforçar seu elenco, prometeu jogadores até passar titular. O Antônio fala isso também em coletivas. Hoje, inclusive, ele comparou o elenco do Corinthians ao do Cuiabá. Quanto que isso pressiona os atletas que já estão no elenco, ouvindo os seus comandantes, que precisa chegar a novas peças? Sobre essa situação, nós deixamos para a diretoria, para eles resolverem. Estamos focados no trabalho. Estamos fechados aqui trabalhando firme. Em questões burocráticas, essas questões aí deixamos com a diretoria. Mas se não vier reforços, a realidade do Corinthians será essa dentro da competição? Sabemos que todo time durante a temporada se reforça. E, com certeza, se vir reforço, vão ser bem-vindos. Vamos nos ajudar, vai nos agregar bastante aqui nessa temporada. E, como eu havia dito, vamos fazer o possível para sair dessa situação. Nessa hora, como está entre vocês? Queria uma opinião de vocês, internamente. Nós estamos fechados dentro do Vichaiaro. Como eu falei, infelizmente, o futebol é feito de resultados e os resultados não estão vindo. Mas é continuar trabalhando, que só o trabalho vai conseguir reverter essa situação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho